As pesquisas que nós temos feito para controle interno têm nos revelado uma tendência em cuja direção nós estamos caminhando. E a circunstância especial de que o povo da Paraíba, não só o povo de João Pessoa, mas o povo da Paraíba do modo geral, acredito que em Pados é assim, em Souza é assim também, Guarapira, etc. A tendência do povo da Paraíba é dizer ao governante que está aí que ele não é um rei nem um ditador. Ele pode até impor o nome ao seu partido, agora impor o nome a João Pessoa ou a Paraíba, isso é impossível inteiramente. Eu não posso cogitar em termos objetivos de uma candidatura de Laura Emílas, se o seu esposo, se o seu luceno, é candidato também a prefeito de João Pessoa e na mesma linha de oposição que o povo de João Pessoa está apontando. A deputada Anil Dias, que é nossa corregionária, tirou uma licença e a manda assumiu. E essa prática é uma prática democrática que a maioria dos partidos fazem para não deixar desestimulados os companheiros que lutaram muito, mas que não atingiam o oceano para se eleger, e que, no entanto, têm uma votação significativa e são líderes do povo. Eu acredito que isso possa acontecer, porque já começou a acontecer. Nildinha já tirou uma licença, Benjamin deve tirar uma licença, porque ele vem para cá para me ajudar na campanha política. E vai unir o Mútil ao agradável. É claro que se ele fica aqui na campanha, não pode estar presente nas sessões do Congresso Nacional. E deverá tirar uma licença, que no caso vai beneficiar a manda ali, porque ele é a bola da vez.